Vale a pena ver de novo Senhora do Destino, vale a pena ver várias vezes Senhora do Destino. Tô sendo aqui pra dar a vocês uma vida decente. E até conseguir fazer isso eu não vou esmurecer nunca. Retira! Vão fora! Foi uma coisa tão forte, aquele primeiro capítulo. Posso pegar nela? Coisa mais linda. Cadê a Lindalva? Vai ter a moça, mano. Ali você começa a ver todo o sofrimento da personagem que depois continua sofrendo, buscando a filha. Eu nunca vou desistir de encontrar a Lindalva. Eu sei que vou ter ela de novo em meus braços. Tá todo mundo convidado pra rever a história da Maria do Carmo. Essa mulher forte, guerreira, aqui no Vale a Pena Ver de Novo.